Falar sobre o cantor Fernando Pires, do grupo Só Pra Contrariar, que está consciente e aguarda a liberação dos médicos pra deixar o hospital. Que boa notícia! É, ainda bem, gente. Quem não sabe o que aconteceu, é porque o irmão do Alexandre Pires, ele foi internado depois de bater a cabeça num acidente doméstico. Você veja como pode ser perigoso, né? Mas vamos ver na matéria que tem tudo explicadinho aí pra vocês. Vamos ver! Pode rodar! O cantor Fernando Pires permanece internado neste hospital particular em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele está em observação médica depois de sofrer um acidente doméstico no último domingo. Na queda, o cantor do grupo Só Pra Contrariar, de 46 anos, teria batido a parte de trás da cabeça. Segundo a assessoria de imprensa de Fernando Pires, ainda não há previsão de alta. Ainda de acordo com o porta-voz do músico, ele está consciente e passa bem. O irmão do cantor, João Júnior, divulgou um vídeo tranquilizando os fãs. Está tudo bem e está consciente, está conversando, está bem. Eu agradeço a comoção de todos vocês quando foi noticiado esse incidente. Muito obrigado, agradeço em nome da minha família. A equipe de comunicação do hospital informou que não tem autorização para passar informações sobre o estado de saúde do cantor. Atualmente, Fernando Pires está em turnê em comemoração aos 30 anos de carreira. Ele começou na banda mineira de pagode Só Pra Contrariar em 1989 e assumiu como vocalista quando o irmão Alexandre Pires saiu da banda para investir na carreira solo.